O que eu preciso Te amar é tudo o que eu preciso E chamar de meu amor Quero ter você aqui comigo Sentir o teu corpo, devirar no teu prazer Te amar, é esse o meu vício Quero estar ao teu redor Te abraçar, deslizar no teu corpo Sentir o teu gosto, isso é pura sedução Pense bem, tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem, tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem, tira esse ódio, tira esse ódio Te amar é esse o meu vício E chamar de meu amor Quero ter você aqui comigo Sentir o teu corpo Delirar no teu prazer Te amar é esse o meu vício Quero estar ao teu redor Te abraçar, deslizar no teu corpo Sentir o teu gosto Isso é tua sedução Pense bem Tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem Tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem Tira esse ódio, tira esse ódio Pense bem Pense bem, diz-se áudio, diz-se áudio, pense bem Diz-se áudio, diz-se áudio, pense bem Diz-se áudio, diz-se áudio, pense bem Dance comigo essa noite Solte o corpo, movimente ao meu coração Eu vou entrar com você Nesse ritmo caliente com muita paixão Dá um sorriso para mim, vem colar seu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, fazer todo seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão, eu vou te conquistar Dance comigo essa noite E sinta na pele todo o meu calor E eu digo te amo Em todas as notas da nossa canção Dá um sorriso para mim, vem colar seu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, fazer todo seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão, eu vou te conquistar Há muito tempo eu quero você Nossos corpos suando, aumentando o prazer Cada passo reflete uma nova emoção Essa noite sou eu e você E a canção Dance comigo essa noite Dance comigo essa noite Solte o corpo, movimente ao meu coração Dá um sorriso para mim, vem colar seu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, usando o movimento da paixão Eu vou te conquistar Dá um sorriso para mim, vem colar seu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, fazer todo seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão, eu vou te conquistar Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Amor de Deus do que você, fazer todo seu corpo em mim Sim, movendo o esqueleto, as pernas não viveram A movendo o esqueleto, movendo daqui para lá Sim, movendo o esqueleto, as pernas não viveram A movendo o esqueleto, a movendo o esqueleto A movendo o esqueleto A música está contendo, não quero ver ninguém quieto Quero ver todos bailando, bailando não era doceito A música está contendo, não quero ver ninguém quieto Quero ver todos bailando, bailando não era doceito A movendo o esqueleto, a movendo o esqueleto A movendo o esqueleto A movendo o esqueleto, a movendo daqui para lá Sim, movendo o esqueleto, as pernas não viveram A movendo o esqueleto, a movendo daqui para lá Sim, movendo o esqueleto, as pernas não viveram A movendo o esqueleto, a movendo o esqueleto A movendo o esqueleto, a movendo o esqueleto Estou chorando por ti Mentira, eu não acredito As lágrimas dizem sim Mentira, eu não acredito Por que me faz assim? Mentira, eu não acredito As lágrimas dizem sim Mentira, eu não acredito Escuta, escuta, escuta Estou desesperado, eu amo só você E se tá abandonado por ti não me querer Pensa toda hora, se noite e de dia Só quero seu amor e viver de alegria Chorando, estou chorando Lágrimas de crocodilo 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 Chorando, estou chorando Chorando, estou chorando Música Escuto o que digo, fica comigo, tudo que quero é só te amar Me peça na boca, me deixa louca, esse teu corpo é gostoso demais É uma loucura, quando eu te vejo, logo descejo, meu coração aqui se inflama, como eu te amo É gostoso demais, meu bem, é gostoso demais É gostoso demais, meu bem, é gostoso demais Escuto o que digo, fica comigo, tudo que quero é só te amar Me peça na boca, me deixa louca, esse teu corpo é gostoso demais É uma loucura, quando eu te vejo, logo descejo, meu coração aqui se inflama, como eu te amo É gostoso demais, meu bem, é gostoso demais É gostoso demais, meu bem É gostoso demais, meu bem É gostoso demais, meu bem Mira, 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 mira Caminhando lá de cima sem cessar, arriba Paco, arriba Paco Acocorando de banda de lado de lado, procuro de banda de lado Procuro encontrar alguém que tá se agachado Para essa banda, maestro, para essa banda, os instrumentos tão tudo desafinado Maestro, o que se passa com essa banda, maestro? O que se passa com essa banda, está borracha? Está borracha, está borracha O swing dessa banda está borracha? Está borracha, está borracha Está borracha, está borracha Pega essa negrita Pra dançar merengue Pega essa negrita Pra dançar merengue O sangue bom Faz a puleira levantar Essa mulher Faz a puleira levantar O sangue bom Faz a puleira levantar Essa mulher Faz a puleira levantar Banda O sangue bom O sangue bom O sangue bom O sangue bom Mas não para esses sacos, para esses sacos Esse saco está todo desafinado O que se passa com essa banda, está borracha? Está borracha, está borracha O sorinco do sorinco e dessa banda está borracha O sorinco e dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O sorinco e dessa banda está borracha Está borracha, está borracha Pega essa negrita Pra dançar merengue Pega essa negrita Pra dançar merengue O sangue bom Faz a puleira levantar Essa mulher Faz a puleira levantar O sangue bom Faz a puleira levantar Essa mulher Faz a puleira levantar Mas não para esses sacos, para esses sacos Esse saco está todo desafinado Mas o que se passa? O que se passa é que essa banda está borracha Está borracha, está borracha O sorinco e dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O sorinco e dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O sorinco e dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O sorinco e dessa banda está borracha Está borracha, está borracha O sorinco e dessa banda está borracha Tchau, tchau amor, eu vou embora Tchau, tchau amor, chegou a hora De me despedir, de dizer adeus De beijar pela última vez, os lábios teus Por favor não chore, se não quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus, para quem ama alguém Como eu, e já não, vivo mais sem ter você Amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Tchau amor, até o dia, quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar Tchau, tchau amor, eu vou embora Tchau, tchau amor, chegou a hora De me despedir, de dizer adeus De beijar pela última vez, os lábios teus Por favor não chore, se não quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus, para quem ama alguém Como eu, e já não, vivo mais sem ter você Amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Tchau amor, até o dia, quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, o meu amor, não vá outro entregar Quando o saconeiro se anima, todo mundo quer dar dança no forró O que não termina, se vai até de manhãzinha Fazendo aquela festinha Fazendo aquela festinha Vai até de manhãzinha Fazendo aquela festinha Mulher de goza, no salão quer se acabar A moça é tão de goza, no salão quer se acabar Aí no meio da prosa, sua sabona quer em tocar Aí no meio da prosa, sua sabona quer em tocar Eu gosto dela, ó meu amor, mas ela não me dá bola Eu gosto dela, ó meu amor, mas ela não me dá bola Jô quase chorando, tocando a sua viola Banda, Ocent Music, volume 4 Quando o seu primeiro se anima, todo mundo quer na dança, no forro que não termina Baila até de manhãzinha, fazendo aquela festinha Baila até de manhãzinha, fazendo aquela festinha Mulher de goza, no salão quer se acabar Mulher de goza, no salão quer se acabar Aí no meio da prosa, sua sabona quer em tocar Aí no meio da prosa, sua sabona quer em tocar Eu gosto dela, ó meu amor, mas ela não me dá bola Eu gosto dela, ó meu amor, mas ela não me dá bola Eu quase chorando, tocando a sua viola Eu gosto dela, ó meu amor, mas ela não me dá bola Eu quase chorando, tocando a sua viola Eu gosto dela, ó meu amor, mas ela não me dá bola Solte a sua caralha Solte a sua caralha Quero te dar amor, seu nome chamo Paixão, vem que eu te amo Quero te dar amor, seu nome chamo Paixão, vem que eu te amo Paixão, vou te dar a lua Paixão, vou te amar na praia Paixão, serei sempre seu Solte a sua caralha Paixão, vou te dar a lua Paixão, vou te amar na praia Paixão, serei sempre seu Amor, solte a sua caralha Solte a sua caralha Solte a sua caralha Manda, Ocent Music, volume 4 Te amo, amor, eu te quero Te amo, amor, eu te quero Te ouvir, vou para te amar O meu amor é sincero Tu tens que se apaixonar Meu corpo está carente Precisando de calor Do teus braços caliente Meu amado, eu te estou Vou te dar a lua Vou te amar na praia Serei sempre seu Solte sua caralha Vou te dar a lua Vou te amar na praia Serei sempre seu Amor, solte sua caralha Solte sua caralha Solte sua caralha Quero te dar a lua Seu nome chamo Paixão, vem que eu te amo Quero te dar a lua Seu nome chamo Paixão, vem que eu te amo Quero te dar a lua Quero te amar na praia Serei sempre seu Solte sua caralha Quero te dar a lua Quero te amar na praia Quero te dar a lua Quero te dar a lua Paixão, vem que eu te dar a lua Quero te dar a lua Quero te dar a lua Quero te amar na praia Paixão, vem que eu te dar a lua Quero te dar a lua Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lidar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lidar Não vai faltar amor Espera na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dá meu carinho a você Não vai faltar amor Espera na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dá meu carinho a você Me dá que me abrace e me beijie Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo E quando me abrace e me beijie Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lidar Amor, eu vou sempre ter Amor, para lidar Não vai faltar amor Não vai faltar amor Na hora que você quiser E quando me chamar eu vou Dá meu carinho a você Não vai faltar amor Será na hora que quiser E quando me chamar eu vou Dá meu carinho a você Me dá que me abrace e me beijie Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo Me pegue, me abrace e me beijie Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo Me pegue, me abrace e me beijie Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo E tem que tentar se me impedir, nosso amor não tem segredo São todos que eu acredite, pode me amar sem medo Por que se esconde dentro desse mulherão? É fogo e paixão, é fogo e paixão Quando ela passa, deixa a galera na mão É um avião, é um avião Por que se esconde dentro desse mulherão? É fogo e paixão, é fogo e paixão Quando ela passa, deixa a galera na mão É um avião, é um avião Olha pra mim e deixa o meu anúncio Te tocar Deixa sentir seu corpo Labaredas, me queimar Olha pra mim e deixa o menos Te tocar Deixa sentir seu corpo Labaredas, me queimar Bailar comigo, me mirar, joga as cadeiras Morena porroseira Morena porroseira Ai, 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 caí no lafo Ai, 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 me amarrei nos braços dela Por ela, ai, 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 ai Bailar comigo, me mirar, joga as cadeiras Morena porroseira Morena porroseira Ai, 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 caí no lafo Ai, 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 me amarrei nos braços dela Por ela, ai, 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 ai Porque se esconde dentro desse mulherão É fogo e paixão É fogo e paixão Quando ela passa Deixa a galera na mão É um avião É um avião Olha pra mim e deixa o menos Te tocar Deixa sentir seu corpo Labaredas, me queimar Olha pra mim e deixa o menos Te tocar Deixa sentir seu corpo Labaredas, me queimar Bailar comigo, me mirar, joga as cadeiras Morena porroseira Morena porroseira Ai, 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 caí no lafo Ai, 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 ai Bailar comigo, me mirar, joga as cadeiras Morena porroseira Morena porroseira Ai, 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 caí no lafo Ai, 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 me amarrei nos braços dela Por ela, ai, 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 ai Bailar comigo, me mirar, joga as cadeiras Morena porroseira Morena porroseira Ai, 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 ai As fronteiras que venci E os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Mas que tão fogoso bem querer É, tão charme e gozo como o que? Mas que tão fogoso bem querer É, tão charme e gozo como o que? Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Banda Oshente Music Vol. 4 Mano é mano amor Dos olhos feitos marajás A poção do teu amor É mano dos ancestrais Mar e lua, varandê As fronteiras que venci E os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Mas que tão fogoso bem querer É, tão charme e gozo como o que? Mas que tão fogoso bem querer É, tão charme e gozo como o que? Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Ao luar, luar Na fragrância do jasmin Um amor do piniquim tem paladar Você convida o mariquinha pra cuidar da plantação Você convida o mariquinha pra cuidar da plantação Vai ter uma grande safra, milho, arroz e feijão Mariquinha chama Zé, pra tirar leite pro gado Que mais tarde vai ter festa, barulho em nosso roçado Mais rico de olho aberto, que já tá apaixonado Com amor nunca se briga, já tá cheio de paixão Quando acorda com uma briga, pra cumprir a solidão Chama Zé, você tá muito apressado Meu amiguinho, você é meu amor, meu namorado Calma Zé, você tá muito apressado Meu amiguinho, você é meu amor, meu namorado Cê convida o mariquinha pra cuidar da plantação Cê convida o mariquinha pra cuidar da plantação Vai ter uma grande safra, milho, arroz e feijão Mariquinha chama Zé, pra tirar leite pro gado Que mais tarde vai ter festa, barulho em nosso roçado Mas fique de olho aberto, que já tá apaixonado Com amor nunca se briga, já tá cheio de paixão Quando acorda com uma briga, pra cumprir a solidão Chama Zé, você tá muito apressado Meu amiguinho, você é meu amor, meu namorado Chama Zé, você tá muito apressado Meu amiguinho, você é meu amor, meu namorado Meu amiguinho, você é meu amor, meu namorado